Fala aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago mais uma opção muito interessante de renda extra pra você empreendedor, você que possui uma sala comercial. No vídeo de hoje eu trago aqui o passo a passo pra você se tornar um ponto de retirada, um ponto de coleta das lojas americanas. E não somente lojas americanas, como também a rede Submarino e a rede Shoptime. Estamos falando aí dos principais players de e-commerce a nível nacional. Então trago aqui nesse vídeo quais são os pré-requisitos pra você ser aprovado na plataforma. E é claro, também trago aqui na tela do computador aonde que você vai realizar o cadastro. E lembrando, moçada, que eu já tenho uma playlist completa aqui no canal relacionada a ponto de retirada, ponto de coleta, falando sobre os principais players do mercado a nível nacional que possuem essa operação, assim como Mercado Livre, Shopee e até mesmo AliExpress. Vou deixar o link para a playlist aqui no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse neste assunto aqui no canal. Pois já tem várias opções além desta do vídeo de hoje. E lembrando, moçada, se não é inscrito, não dê se inscrever aqui no canal pra você não perder as próximas dicas, assuntos que eu trago aqui em primeira mão relacionados ao mundo das entregas e-commerce e logística. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, aonde eu sempre posto atualizações e complementos dos vídeos aqui do canal. Então, sem mais delongas, bora pra tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador. Já estou aqui no site do Americanas Entrega Soluções Logísticas e vou falar aqui especificamente sobre a questão de ponto de retirada. Como você transformar a sua loja, o seu ponto comercial, num ponto de retirada aí das americanas. Um dos principais players a nível nacional em relação a e-commerce. Então, moçada, vamos diretamente aqui ao que importa, né? Sem enrolação, que é a questão aqui de como que funciona, tá? Basicamente, resumidamente, como que funciona a questão do ponto de retirada americanas, tá? Então, aqui ó, o consumidor compra no site das americanas ou submarino ou shoptime. E ele escolhe uma loja física para retirar o produto comprado. E essa loja pode ser a sua. Depois que você for aprovado na plataforma, a sua loja vai aparecer disponível na plataforma. O comprador seleciona a sua loja, ele vai até o local e realiza a retirada, certo? Então, aqui ó, a transportadora da Americanas entrega o pedido em sua loja física. Então, a Americanas entrega com a sua gestão logística, fica encarregada de levar o item até a sua loja, certo? A Americanas informa ao consumidor que a mercadoria está pronta para retirada. Então, o comprador, ele é notificado, provavelmente através do aplicativo, né? O consumidor retira o pedido e você nos informa através do portal parceiro. Enquanto o cliente aguarda a retirada do pedido, você pode mostrar para ele as ofertas e promoções. Essa é uma ótima oportunidade para aumentar as suas vendas a custo zero. Ou seja, moçada, não há custo nenhum. Essa plataforma é totalmente gratuita, você não paga para se cadastrar, você não paga nada para ter acesso, para se tornar um ponto de retirada Americanas, ok? E o mais interessante dessa modalidade de ponto de retirada, é que você atrai possíveis clientes, possíveis compradores no seu estabelecimento comercial. Exemplo, você tem uma padaria e você se torna um ponto de retirada Americanas. Então, a pessoa pode entrar no seu estabelecimento comercial, pode retirar ali o seu pacote, o seu pedido e pode comprar ali um pãozinho também. Então, basicamente, essa é a ideia principal do ponto de retirada, né? Atrair novos clientes, possíveis novos clientes para o seu negócio. Então, você ganha assim também. Continuando aqui em relação às principais dúvidas aqui, ó. Quanto devo pagar para me tornar um ponto de retirada das Americanas, certo? Então, aqui, moçada, ó. Você não paga nada, é custo zero. Zero, gurizada. O que é preciso para aderir a Americanas Entrega na loja? Então, assinar o treino de adesão da Americanas Entrega na loja, preencher o formulário com as informações do seu estabelecimento, já vou mostrar qual que é o formulário aqui, pode ficar tranquilo. Ter um computador com acesso à internet, fazer o treinamento EAD, né? Que é a distância, ensino à distância da Americanas Entrega na loja, receber as encomendas e aguardar que os clientes vão retirá-las em sua loja física. Já que estamos falando aqui de pré-requisitos, deixa eu já atualizar vocês aqui, tá? Quais são os pré-requisitos? Você precisa ter uma sala comercial, não pode ser casa. Sala comercial com fácil acesso, ok? Uma sala comercial bem localizada. Você precisa ter um CNPJ, tá? O Certificado Nacional de Pessoa Jurídica. Você precisa ter um computador com acesso à internet. Você precisa trabalhar em horário comercial e você, é claro, precisa ter um espaço disponível no seu estabelecimento para armazenar ali os produtos, as embalagens, as caixas, tá? Basicamente, esses são os pré-requisitos. Continuando aqui em relação a dúvidas frequentes, tá? Quais informações devem enviar para contratar o serviço ponto e retirada da Americanas Entrega na loja? O cadastro é muito simples, é rápido de fazer. Envie seu nome completo, número de telefone, e-mail e os dados da sua loja física. Razão social, CNPJ, nome da fachada, formato da loja e quantos pontos físicos você possui. Já vou explicar tudo isso aqui no passo a passo, ok? Outra dúvida muito recorrente aqui, ó. Qual o tamanho das mercadorias que vou receber como ponto de retirada? As mercadorias têm o tamanho máximo de 90 cm de comprimento e a soma de todos os lados não pode ultrapassar 2,10 m, com peso de até 20 kg. Ou seja, máximo 20 kg e a soma de todos os lados ali do pacote, da embalagem, não pode passar 2,10 m. Então, nada muito grande, nada muito pesado. É super tranquilo. Basicamente são pacotes e-commerce, né? Super tranquilo essa questão. Basicamente são pacotes leves, né? Qual é a frequência média de recebimento dos pedidos? A frequência varia e a média é de 3 vezes por semana. Porém, existem lojas físicas com recebimento diário. Ou seja, isso depende muito da dinâmica da sua região. Se existem muitas compras, né? Muitos compradores na sua região, você pode receber pedidos todos os dias, sim. Porém, se é uma dinâmica um pouco mais devagar na sua região, um pouco mais assim em relação à cidade de interior, você vai receber uma, duas, três vezes no máximo pedidos na sua loja na semana, ok? Explicada essa situação, Qual é o volume de recebimento de pedidos por entrega? Em média, cerca de cinco pedidos por entrega. Qual é o horário de retirada dos produtos? Deve ser o mesmo horário de funcionamento da sua loja física. O mínimo exigido é o horário comercial para que os clientes consigam retirar os produtos. Então, aqui não fala sobre a questão de ficar aberto ali em horário de meio-dia, né? Então, isso aqui é interessante. Algumas plataformas que trabalham já nessa modalidade de ponto de coleta, ponto de retirada, elas exigem que você fique ali o meio-dia aberto, né? Aqui já não é falado isso, pelo menos aqui, certo? Qual é o prazo para o consumidor retirar o produto? Isso aqui é muito importante, ó. O prazo é de dez dias corridos a contar a partir da entrega do produto na sua loja física. Então, porque às vezes o pessoal não vai retirar, né? E o que acontece aqui caso o cliente não retirar, ó? O cliente tem o prazo de dez dias corridos para retirar a encomenda. No décimo dia, caso a encomenda não tenha sido retirada, o time de suporte da Americanas entrega na loja entrará em contato com ele para negociar uma nova data de retirada. Em caso de desistência ou impossibilidade da retirada, negociaremos a postagem com o cliente ou coletaremos a encomenda em sua loja física. Ou seja, o prazo máximo é dez dias. Depois, o suporte vai resolver isso com o comprador. Então, mostrada, essas são as dúvidas frequentes, as principais questões que já tem disponível aqui no site, porém, infelizmente, em relação a valores, não foi disponibilizado nada aqui. Então, o que a gente vai combinar aqui nesse vídeo? Você vai realizar o cadastro, o passo a passo que eu vou te mostrar. Assim que você for aprovado, ou até mesmo conseguir contato com a plataforma, pois às vezes a plataforma retorna, né? Por WhatsApp, por e-mail, né? Explicando ali o passo a passo, os pré-requisitos e tudo mais. Assim que você tiver acesso a essa informação, volta aqui nesse vídeo e deixa nos comentários os valores nos quais a empresa lhe passou, ok? Pois eu, de fato, aqui não vou me cadastrar na plataforma, pois eu não tenho sala comercial, não tenho estabelecimento comercial e essa modalidade não é válida para casa. Somente estabelecimento comercial, bem localizado, vai passar por uma pré-seleção, não é qualquer estabelecimento, não é qualquer região. Precisa ter um fácil acesso ali, uma dinâmica logística, ok? E precisa ser PJ, CNPJ. Então, assim que você tiver acesso aos valores, vem aqui nos comentários e compartilha com os inscritos aqui no canal para a gente estar se ajudando, hein? Eu ajudo você daqui e você me ajuda aí. Agora vamos aqui em relação ao passo a passo. Para te auxiliar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai te levar diretamente para a página de cadastro para você se tornar um ponto de retirada, ponto de coleta americanas. E o site é exatamente esse aqui. O cadastro, ele é muito simples. Você vai colocar o seu nome completo, seu e-mail, muito importante colocar e-mail. WhatsApp com DDD, razão social, nome da fachada da loja. É o que tem escrito ali na fachada, né? Exemplo, padaria do João, oficina do Tião. Enfim, vai aparecer ali na sua fachada o nome. Você vai colocar o nome da loja aqui, ok? Seu CNPJ, ok? Lembrando que é somente para CNPJ, pessoa jurídica. Qual que é o formato da loja? Se você tiver uma dúvida, tá? Formato da loja é o seguinte. Loja física, kiosk, box, centro de distribuição, escritório, depósito, residência, outros. Então, você vai selecionar aqui, tá? Caso for aqui, no caso, uma loja física, você seleciona essa opção. Caso for um escritório, um depósito, você seleciona essa opção. Caso não se enquadrar em nenhuma das opções aqui, você coloca outros, tá? Basicamente é isso. Aqui do lado, quanto a loja você possui, né? Se você possui, digamos, uma rede de farmácias aí na sua cidade, você pode colocar aqui, ó, exemplo, oito lojas, tá? Mas, geralmente, aqui, o pessoal vai colocar uma, né? Você vai informar aqui o seu CEP, qual o endereço, o número, o bairro. Complemento é opcional, tá? Exemplo, casa, apartamento, terra, o segundo andar. É para isso que você usa aqui o campo de complemento, ok? Mas ele é opcional, você pode deixar em branco, super tranquilo. Qual é a cidade, qual é o estado, certo? E você vai anexar aqui, ó, anexar uma foto da fachada da sua loja. Eu recomendo você colocar aqui uma foto que pegue a acessibilidade do seu estabelecimento comercial. Exemplo, se tem acessibilidade ali para cadeirantes, ok? É muito importante. Então, a fachada, certo? Ali, a questão da calçada também, estacionamento. Quanto mais fácil o acesso for aos clientes, melhor para você ser aprovado, ok? Feito isso, você simplesmente vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, Termos de Uso e Política de Privacidade. Você vai selecionar aqui, você vai clicar aqui na caixinha Não Sou Robô e você vai enviar o seu formulário. E aí você vai aguardar o retorno da plataforma através de e-mail ou através de WhatsApp, ok? Aí sim você vai ter acesso a mais informações sobre a questão de horários, valores, outros requisitos, dinâmica, aplicativo. Pois a empresa vai te dar todo um treinamento online, te mostrando passo a passo para você usar o aplicativo, Seja no smartphone ou até mesmo no computador. Como que você faz para atender, como que você faz em caso de desistência. No caso ali que o pacote fica mais de 10 dias no seu estabelecimento e ninguém vai buscar. Então você vai ter todo um treinamento online. Assim que a empresa entrar em contato com você, você já se informa sobre essa questão de valores, ok? Eu estou aqui para trazer as oportunidades em primeira mão para você. Então eu espero que você tenha gostado de mais desse vídeo. Lembrando, não deixe de se inscrever e não deixe de me seguir lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e fui!